Sou Antônio Farias, tenho 51 anos, sou cearense, moro em São Paulo há 21 anos, sou produtor de moda e pintor nas horas vagas. Meu coração é habitado por várias figuras coloridas e diversas, né? E é isso, são pessoas que fazem parte da minha vida e é o que eu estou retratando e pintando nesse coração. Tive uma certa dificuldade, não dificuldade, mas como eu tenho feito meus desenhos muito digital, retomar e voltar a pintar com tinta e pincel está sendo um exercício e está sendo legal, mas eu constatei que o exercício é muito importante, o praticar, né? O digital meio que está tirando a gente dessa coisa da mão na massa, da tinta, do pincel, sabe? E aí foi um resgate, na real. Eu fiquei super feliz de ter sido selecionado porque eu tenho exercitado minha arte, mas não tenho mostrado. Meu trabalho com moda me consome meus dias e eu não tenho tido a oportunidade de mostrar. E eu fiquei muito feliz, além de participar de uma exposição que tem essa finalidade, de mostrar mesmo o meu trabalho, o que eu tenho, que é uma atividade secundária, minha, da minha vida, mas que é muito importante. Pintar sempre fez parte da minha vida, desenhar a arte sempre fez parte.